Nós vamos fazer o enfoque para uma doença muito importante, que é a obesidade. Então a gente começa o simpósio com a mudança do estilo de vida, trata de nutrição e obesidade, o preparo cirúrgico e o desfecho com a cirurgia bariátrica, englobando todo o aspecto da medicina do estilo de vida dentro da gastroenterologia. A medicina do estilo de vida é uma forma de a gente compilar o que existe de evidência científica em fatores relacionados ao estilo de vida, como nutrição, atividade física, controle de estresse, saúde do sono, controle dos tóxicos como álcool e tabaco, ansiedade e depressão, transtornos do humor. Quer dizer, coisas relativas ao nosso estilo de vida é uma abordagem muito centrada na pessoa, ao invés de abordagem centrada na doença, que é o modelo tradicional da medicina. E usando muito das habilidades vindas da psicologia. Eu acho que a medicina do estilo de vida foca no indivíduo e no empoderamento que ele pode ter através da transformação de hábito e o conhecimento sobre o estilo de vida saudável, dele ser o próprio protagonista da sua saúde. Os temas estão muito interessantes, estão abordando tanto a nutrição quanto a área de cirúrgica, eu acho que vai ser bem interessante. Atividade extracurricular como essa faz com que a gente crie curiosidades em relação aos assuntos e faz com que a gente tenha mais vontade de estudar esse tipo de coisa. Ah, eu estou com muitas expectativas muito boas, apesar de eu estar na primeira etapa, eu acho que no futuro essas palestras vão agregar muito no meu currículo e também, apesar de eu estar no começo, eu acho que vai ser muito importante. Tchau, gente!